Por um mundo mais saudável. Oferecimento Fisioforma. Estética de resultados. No programa de hoje estamos recebendo Evandro Simongini, que é o CEO da Internutri. Para esclarecer o que exatamente você vende através da Internutri. O meu segmento é algo assim que hoje é surpreendente. É gostoso vender. Eu vendo produtos naturais. Na verdade eu não vendo nada. As pessoas que querem comprar. Evandro, como surgiu essa ideia? Olha Lu, nós começamos uma ideia que veio lá do interior do estado de São Paulo. Foi uma necessidade que eu encontrei por conta dos meus pais, mais precisamente por conta da minha mãe, da necessidade de um alimento, na ocasião um alimento natural, e eu não encontrei. Então eu comecei a pesquisar e vi uma possibilidade de negócio interessante. Então eu vindo dessa parte de TI, eu comecei um projeto ao contrário. Eu nasci na internet e depois vim para as lojas físicas. A preocupação hoje é muito grande com uma qualidade de vida, com a longevidade. Você acha que esse mercado vem crescendo tanto em virtude dessa busca das pessoas por essa qualidade de vida? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. E eu diria até mais. Não é nem a questão da necessidade. É uma questão de saúde. E assim, as pessoas, todas elas, tendem a querer mais saúde. Então elas podem ter acesso através da internet, tanto da loja física, alimentos que são saudáveis, e adquiri-los em qualquer momento, inclusive os congelados? Exatamente. Então assim, internutri. A gente consegue atender de uma forma que a internet nos possibilita o Brasil inteiro em até 72 horas, inclusive os congelados. Você tem uma embalagem especial que possibilita as pessoas receberem esse alimento e estarem com qualidade? Exato. Nós desenvolvemos uma logística específica para os congelados de forma que eu consiga atender o Brasil em até 72 horas, com a temperatura ideal de cada alimento. Os profissionais da área de saúde também. Eles podem confiar na sua marca, indicar e prescrever para os clientes finais? Com certeza. E além disso, eu quero convidá-los todos a conhecer as unidades para que eles possam realmente provar os nossos alimentos, porque um dos outros desafios foi esse. Construir alimentos com os nossos fornecedores, alimentos gostosos, que nos dê prazer em comê-los. É isso aí. A gente tem que fazer do alimento o nosso remédio. E que o nosso remédio sejam os alimentos de boa qualidade. Estou aqui com o Kiko Magrini, que agora é Kiko Magrinho. Isso mesmo, Luciana. Olha, posso dizer que eu sou outro homem, sou uma pessoa feliz e, é claro, com o resultado, meu objetivo alcançado. Eu vou falar pra você sobre qual a melhor receita para perder peso e reduzir o percentual de gordura. A mudança de comportamento alimentar associado com prática regular de exercícios levará a resultados de emagrecimentos sustentáveis. É preciso aprender a se alimentar buscando sempre alimentos mais naturais e evitando os industrializados. O ideal é fazer avaliações físicas para mensurar a sua quantidade de músculo e de gordura. Como o músculo possui uma densidade maior do que a gordura, uma mesma massa de músculo ocupará um espaço bem menor. Ou seja, uma pessoa poderá diminuir a silhueta, caber em roupas menores, melhorar esteticamente e, ainda assim, não mudar. Ou até mesmo aumentar o peso na balança. remetendo uma aparência muito mais modelada, valorizando o seu emagrecimento. Simples assim, tá vendo só? Quer mais dicas como essa? Então nos acompanhe pelas redes sociais. Os endereços estão aqui na sua tela. Até o próximo Por um Mundo Mais Saudável. Por um Mundo Mais Saudável. Oferecimento Fisioforma. Estética de resultados. Fisioforma. Estética de resultados.